Vamos dar uma olhada na aula 3. Então, vamos também organizar do mesmo jeito da aula 2. Como aqui diz 4x, vamos adicionar 4 peões azuis na balança. E, então, a equação diz para adicionar mais 2. Então, vamos pôr um cubo com o número 2 e, no lado direito, temos 3x. Então, colocaremos 3 peões azuis e também diz mais 9. Colocaremos 1 cubo com o número 9. Esse sinal de igual significa que ambos os lados têm o mesmo valor. Então, agora, iremos aprender um novo conceito. E o conceito é, se tirarmos um peão de cada lado, o sistema continuará balanceado, pois removiu o mesmo peso de cada lado. Espero que concorde com isso. E agora, podemos fazer novamente, pós-remover outro peão de cada lado e manter o equilíbrio. Se quiser, também pode removê-los para cima, bem para cima e soltá-los. É o suficiente. Agora, perceba que tenho um 9 aqui desse lado, um cubo pesando 2 e um peão aqui. Isso significa que o peão deve valer 7. Então, vamos selecionar 7. Clique em Feito. Agora, para conferirmos, temos que voltar ao problema original. Então, preciso de 4x mais 2. Também preciso de 3x mais 9. E, se realmente for 7, vamos ver se a resposta está correta. Tenho 7, 14, 21. 28 mais 2 dá 30. Então, desse lado, vou selecionar o número 30. Eu seleciono e clico depois. Isso, clico em Feito. E, nesse lado, tenho 7, 14, 21 mais 9 é 30. Ambos os lados têm o valor de 30. Eu seleciono 30. Então, se eu clicar Feito, vejo que a resposta está correta. Na aula 3, o que você precisa fazer é isso. Primeiro, organize a configuração original, como você fez anteriormente. E, depois, use os conceitos de movimentos legais para simplificar o problema ao remover peões de cada lado. Assim que tiver o valor de x, lembre-se que, para conferir, você deve voltar à configuração original novamente. 4x mais 2 é igual a 3x mais 9. Por favor, vá para a aula 3.